E aí pessoal, Vlad na área! E no vídeo de hoje a gente vai ver o que acontece quando a gente coloca Nitrogênio líquido Dentro de uma Melancia Mas antes de mais nada, deixa eu mendigar um pouquinho Galera, o canal tá quase chegando a 400 mil inscritos Então vamos lá, se você ainda não for inscrito no canal Se inscreva, ativa o sininho de notificação E bora lá! Bom, e pra conseguir jogar o Nitrogênio líquido dentro da Melancia Primeiro que a gente tem que fazer é abrir um buraquinho na Melancia Pra quem já viu o vídeo da Bomba de Gelo Seco vs Melancia Sabe que isso aqui é bem fácil E a tampinha sai assim E depois de abrir a tampinha, a Melancia fica assim Só que eu quero colocar o Nitrogênio líquido de uma forma que ele vai entrar bem lá dentro Então eu vou empurrar um pouco da Melancia pro Nitrogênio líquido entrar bem Além do buraco maior aqui, eu também fiz uns canais meio laterais Pra que o Nitrogênio se espalhe por dentro da Melancia Então agora que a gente já abriu a Melancia Vamos colocar o Nitrogênio líquido Não consigo ver nada Não consigo ver nada Deixa eu pegar mais um pouco A Melancia tá parecendo um vulcão E aí E aí E aí E aí E aí Então, bora ver o que vai acontecer. A melancia ficou inteira. Ó. Essa parte aqui nem parece que congelou muito. Mas aqui no meio, dá pra ver. Que onde a gente estava colocando o nitrogênio líquido, solidificou. Olha só. Virou gelo. Essa aqui é a partezinha da casca. É muita água. A melancia tem muita, muita água. Bom, vamos ver se é assim. Colocando direto na melancia aberta, a gente consegue um resultado melhor. Algum pedaço congelou aqui no meio. E como eu não posso encerrar o vídeo assim, porque senão vocês vão falar que eu estou fazendo clickbait. Vamos resolver esse problema aqui. Pronto. Agora a melancia já está fatiadinha. E como vocês puderam ver, a melancia tem muita, muita, muita água dentro. E é precisar de muito nitrogênio líquido, ou uma forma mais inteligente de você distribuir o nitrogênio líquido dentro da melancia, pra conseguir congelá-la inteira. Mas de qualquer maneira, eu espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje. E como eu já comentei antes, se vocês não forem inscritos, não deixe de se inscrever no canal. E também deixe seu comentário, seu like, que ajuda bastante na divulgação do vídeo. Beleza? Valeu, falou e até a próxima. E vou um pedaço de melancia pra tudo quanto é lado. Agora arruma isso aí, Vlad. Gênio fudido.